Muita gente manda sugestão de pauta no Facebook, no nosso WhatsApp. E eu quero saber também, você aí de casa, o que você quer assistir no SBT e você? Qual é o tema? Qual é a pauta? Quem você quer ver aqui? Manda sugestão pra gente no nosso Facebook ou então aqui, olha, no nosso WhatsApp. Olha que bacana. A Ana Cristina Riso Alonso mandou no nosso Facebook. Opa, desculpa aqui, não é a Ana, é a Erika Fontoura. Erika Fontoura, desculpa, que mandou aqui pra gente um tema ótimo. Minimalismo como estilo de vida, sucesso. Sucesso, Mira Filizola, mandou pra mim, né, sucesso. Então a Erika pediu aqui, ó, ela quer saber sobre minimalismo. Um tema ótimo, eu respondi pra ela, um tema ótimo. Então, Erika, a gente tá fazendo aqui agora o programa em cima da sugestão que você mandou, tá bom? A gente passa pra vocês. Então vamos começar? O que é minimalismo, gente? Vocês já repararam que algumas palavras aparecem na mídia de repente e viram moda, não é? A gente às vezes nunca ouviu falar em minimalismo e agora todo mundo fala nisso. É a palavra do momento. Principalmente entre as pessoas que já se cansaram de um consumo excessivo e desenfreado. E agora estão prestando um pouquinho mais de atenção em coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Como a satisfação com a nossa vida, com a felicidade. Dá uma olhadinha no que é o minimalismo. Menos desordem, gasto de tempo, relacionamentos tóxicos e pensamentos negativos. Isso aqui, ó, menos. Menos desordem por quê? Porque você vai ter menos coisa na sua vida, né? Menos gasto de tempo por quê? Você vai dar importância pro que é essencial na sua vida. Relacionamentos tóxicos? Nem pensar, você não merece isso. E pensamentos negativos também, ó. Xô, xô, xô. E você vai ganhar o quê? Mais, com o minimalismo. Mais tempo, mais espaço e energia pras coisas que você realmente importa. Então, isso que é o legal, né? É, tá quase ali com o essencialismo, né? O que é essencial pra sua vida? A gente vai saber agora, porque eu vou conversar com a minha amiga, que já tá aqui, pra falar sobre isso, que é a Karina Rodrigues da Silva. E ela é psicóloga. Tudo bom, Karina? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao SBT e você, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, Mira. Olha, eu tava falando ali que a gente tem que realmente dar mais importância praquilo que é essencial na nossa vida. Você acha que uma pessoa que tem um turbilhão de coisas em casa, um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de relacionamentos tóxicos, tudo aquilo que a gente falou ali, fica muito mais difícil dela se encontrar, dela encontrar o eixo? É, o problema que nós temos hoje, tantos problemas emocionais, que nós acabamos jogando, né? Em cima de compra de objetos, em cima de relacionamentos tóxicos, porque, por mais incrível que pareça, muitas vezes nós estamos acostumados da nossa infância a um relacionamento ruim com a mãe, um relacionamento ruim com o pai. E daí nós ficamos com uma compulsão por esse tipo de relacionamento. Então, quem tá em casa é só prestar atenção. Que tipo de relacionamento você acaba atraindo pra você? Como que a gente sabe que um relacionamento é tóxico? É tóxico quando... Tem gente que não consegue identificar. É, porque hoje nós estamos vivendo a dualidade, né? Ninguém socorre ninguém e, na verdade, quando alguém não está bem, nós temos que estar disponível sim. Mas nós temos que prestar atenção até quando isso, ao ajudar o outro, não é prejudicial pra você. E isso vale também, gente, até pros nossos pais, pros nossos filhos. Não é só relacionamento marido e mulher. Não, 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 não. Não é só um relacionamento afetivo. Até no trabalho, né? Até no trabalho. Então, você tem que saber o jeito de ajudar. Então, muitas vezes aquela pessoa, a mãe ou o amigo que tá sempre falando do relacionamento, do casamento, que não tá bem. Às vezes, a sua função não é só escutar, mas, às vezes, orientar, buscar uma terapia, buscar, chamar essa pessoa pra ir fazer uma caminhada. E como que a gente consegue ter uma vida mais minimalista? Porque é difícil a gente tirar as pessoas da nossa vida, mais fácil tirar os objetos, né? Fazer aquela limpa na casa, aquela limpa no guarda-roupa, viver com um pouco menos e com mais tranquilidade. Por onde a gente começa? O primeiro passo é a gente encontrar o porquê que a gente acaba colocando tantas coisas tóxicas. Uma coisa que você não falou, mas que é muito importante, que faz parte do minimalismo, é essa compulsão que nós estamos pelo Facebook, pelas redes sociais. Então, a pessoa tem um tempo ali pra ir tomar uma água de coco, pra ir caminhar, pra ir tomar um café ao vivo com um amigo, dá risada. Não faz mais isso. Chama no WhatsApp, conversa com três, quatro pessoas, fica no Facebook vendo a vida do outro e passa o tempo. Quando que a gente também identifica isso, Karina? Porque é legal a gente falar pras pessoas, porque todo mundo fica naquela dúvida, será? Por que é tão gostoso ficar na rede social? Será que eu tô abusando? Será que eu tô usando o tempo certo? Será que isso também tá sendo a mais na minha vida? Porque, realmente, eu tô observando muito, eu fiquei muito triste, inclusive, essa semana aqui, que eu peguei um dia pra observar, e eu vi quantas pessoas estavam no celular. E aquilo me deu uma raiva, eu deixei o meu de lado, entendeu? Eu falei, não, eu vou fazer as minhas coisas, eu não vou ficar no celular. E eu fiz isso, mas eu reparei que tava todo mundo no celular, e ninguém me dava atenção. As pessoas precisam se policiar ao sair com outra pessoa, isso é horrível, gente. É uma falta de respeito, uma falta de educação. Você está num ambiente, e a não ser que você esteja trocando uma informação, você deixar a pessoa de lado, e você tá conversando com outro amigo, com uma outra pessoa, olhando o Facebook, né? Pros meus pacientes, eu indico, existe um aplicativo que calcula quantas horas por dia você fica no Facebook. É bem bacana. Outra coisa que você precisa perceber, o quanto você está deixando de viver. Você tá fazendo atividade física, você tá fazendo as coisas, você tá usando a desculpa que você não tem o tempo, não tem o tempo pra fazer a unha, não tem o tempo pra ficar com os filhos, Baixo o aplicativo, você vai ver o quanto tempo você tá perdendo no celular, que você poderia ter feito tudo isso. É incrível, mas a média dos meus pacientes gira de 3 a 4 horas por dia. É muita coisa. E todos eles ficam muito espantados de pensar que eles passam 3 horas. É que às vezes você entra 15 minutos, dali a pouco você entra 20 minutos, mas no fim do dia você ficou cerca de 3, 4 horas ali, né? É uma perda de tempo? Não. A rede social é uma forma também de distração, como você disse. Só que ela tem que ser regrada. Você não fica 3 horas na academia, você não fica 3 horas tomando um café com um amigo, né? Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio. Uma harmonia, né? Uma harmonia. E eu acho que do minimalismo a gente tem que pensar em harmonia, tem que pensar em equilíbrio. Inclusive entre o trabalho e o descanso, entre a rede social e a rede social ao vivo. Porque nada substitui, eu sei que isso beira ou brega, mas é verdade. Nada substitui o contato físico. É verdade, gente. Nada substitui o beijo, nada substitui o abraço, nada substitui o olho no olho. Quanto que a gente perde, né? Com isso. Agora eu quero te mostrar uma história muito bacana, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. É o Will de Arruda. A gente foi gravar com ele e ele é super minimalista. Por opção. Ele não tem carro, ele compra uma bicicleta. Realmente, ele vive o minimalismo. E a gente foi ver de pertinho. Olha lá. As próprias circunstâncias da vida, talvez, foram me levando a refletir sobre isso, né? Acho que o amadurecimento, né? Chegando com a idade. Se você criar consciência do que você impacta ao seu redor. de coisas assim que a gente, de repente, acha pouco, mas que ao longo dos anos podem fazer muita diferença. Essas coisas, eu acho que foram me mudando o meu jeito de pensar e ver. Eu fui tendo um pouco mais de consciência nas coisas do dia a dia. Por exemplo, o lixo que eu produzo, as coisas que eu consumo, né? O que eu realmente preciso, o que realmente é uma necessidade, o que é vontade, o que é desejo. Aí você começa meio que a peneirar essas coisas na tua vida, no teu dia a dia. Aí você começa a mudar uma coisa aqui e fala assim, ah, eu não tô precisando dessa camisa, não. Eu não tô precisando desse sapato hoje, não. Eu tenho uns ainda que dão pra... E você vai mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e fala, ah, vou trabalhar a pé hoje. Não, não. Hoje eu vou de bicicleta. Sabe? Você vai reduzindo o teu impacto no meio. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem resolvido com a gente mesmo nessa questão, né? Você tem que estar feliz. Você tem que estar sentindo bem. Eu acho que, de certa forma, você vai acabar influenciando um amigo, um parente, né? Tem algumas pessoas que falam pra mim e falam, eu admiro muito esse jeito, esse jeito que você escolheu de viver e tal. Mas é engraçado. São poucas pessoas também que têm a coragem de fazer esse exercício, né? Porque exige muito, acho que, desapego de si mesmo, desapego do que tá ali, né? A gente é muito forçado a comprar, a consumir o tempo todo, né? Televisão, a internet. A gente é bombardeado quando você vai no supermercado, no shopping, visualmente, né? A gente é bombardeado a todo momento. Posso desenhar, eu posso conversar, olhar nos olhos das pessoas, né? Cumprimentar as pessoas na rua. Isso aí é legal. Você já deu uma volta, assim, indo pro trabalho, assim, cumprimentando as pessoas que estão pela rua, desejando bom dia. As pessoas não se olham mais. É uma liberdade que não tem preço, não tem cartão de crédito, não que vai parcelar isso pra você. Agora a gente vai conhecer, Pri, conhece com a gente a casa de um casal minimalista lá de São Paulo. É o Leandro e a Rebeca. Eles moram lá e eles têm um perfil nas redes sociais muito bacana, falando sobre a casa minimalista que eles adotaram. E eles gravaram pra gente com exclusividade. Obrigada, viu, queridos? Vamos conferir agora. Essa ideia do minimalismo surgiu na nossa vida muito antes do nosso perfil no Instagram. Quando a gente casou, a gente percebeu que a gente tinha muito mais coisa do que a gente realmente precisava. E a ideia do perfil em si veio pelo fato da gente sempre fotografar a casa, sempre organizar ela de um modo minimalista. E isso chegou no momento que nos motivou a querer compartilhar isso com as pessoas. Então, isso hoje se tornou o nosso estilo de vida e transformou o nosso dia a dia. Muito legal. Obrigada por terem gravado com a gente. Agora vamos dar uma olhada nas fotos da casa do Leandro e da Rebeca. Olha lá, eles têm um perfil, Karina, no Insta, muito legal, onde eles postam a casa deles, né? É toda minimalista mesmo, com o essencial que eles precisam. Olha que legal, muito bom. Ó, você vai falar que é mal decorado? De jeito nenhum. Muito bem decorado. É lindo, é lindo, tem a cara deles, o perfil deles, né? Depois a gente mostra no Instagram, se você quiser seguir os dois lá, é muito legal, porque eles dão várias dicas. Como que a gente pode ser minimalista assim dentro da nossa casa? Principalmente as pessoas com mais idade, né? Que já tem objetos, às vezes de 30, 40 anos e só vai aumentando, aumentando, aumentando. Sim, é, a gente tem que fazer sempre, sempre a pergunta do eu preciso disso. O problema é que, como eu disse no primeiro bloco, muitas vezes nós confundimos uma necessidade emocional com uma necessidade material. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa autoestima, isso é muito importante falar aqui do consumismo, ela precisa da bolsa X, porque ela vai ser reconhecida como alguém mais importante pela bolsa, ou pelo carro, ou pela... Porque na casa dela tem X coisa, né? Então, vê o que é importante pra você. E isso vale tanto pros objetos da sua casa, quanto pros sentimentos, quanto pras coisas que você falou, que tem que guardar coisas, né? Mas muitas vezes a gente guarda sentimentos também. Então, vê o que é essencial pra você. Você usa. A gente tem a regra dos seis meses. Faz seis meses que você não usa aquela camiseta, que você não usa aquela roupa, né? Desapega. As casas minimalistas são assim, ó. A gente tá te mostrando casas lindas, maravilhosas, caríssimas, né? Que daí você fala, mira, minha casa não é assim, mira, eu não tenho dinheiro pra comprar esses móveis. Gente, não precisa. Você pode fazer o ambiente que você quiser, com o que você tem. Basta você diminuir a quantidade de objetos. Você acredita, Karina, naquilo que... Olha lá, é verdade, esse quarto não tem guarda-roupa. Olha lá, é uma arara. Eu digo pros meus alunos, né? Que ser minimalista é luxo e ostentação. O luxo e ostentação está no menos. Não está no mais. Muitas vezes nós confundimos. Nós vivemos numa sociedade muito confusa. Que acha que ter muito ou excesso é que vai trazer. Mesmo ali, continuando o assunto dos meninos do solteiro, existem solteiros que acham que quanto mais festas eles forem, quantos mais mulheres eles pegarem, quanto mais contatinhas tiverem, isso vai ser o luxo e a ostentação. Entendi. E muitas vezes não é. Porque chega lá no consultório, é essa pessoa que está com depressão, que está infeliz, né? Olha isso, né? Que coisa... Você acredita naquela máxima que falam que quando a casa está bagunçada, é sinônimo de que a mente também está bagunçada? Ah, completamente, completamente. Isso a gente percebe. Eu percebo comigo e todo mundo percebe. Você não percebe? Fácil, vídeo. Realmente quando você está... E isso vale inclusive para a reforma da casa. Você teve aquela loucura de reformar a casa, você pode ter certeza que algo dentro de você também está mudando. Também está se reestruturando, né? A nossa casa, a maneira como a gente se veste, o nosso cabelo, a nossa unha, tudo, é um reflexo. O externo é completamente um reflexo do que está no interno. Por isso que eu cacheei meu cabelo hoje, porque o sol está em leão e eu sou leonina, faço aniversário semana que vem. É um reflexo do brilho do leonino, o cabelo cacheado. Eu vou cachear, hoje eu vou cachear. Não é? Eu estou brincando, mas é verdade, gente. Não é brincadeira, não. Quando você está de bem com a vida, você faz umas coisas mais diferentes, mais loucas, né? Quando você está meio para baixo, o que você faz? Você põe uma roupa preta, faz um rabinho aqui embaixo, bota uma rasteirinha e vai trabalhar. E você faz o de sempre. É, agora não. A gente consegue ter, quando a gente está bem consigo mesmo, nós conseguimos fazer o criar atividades, que é a criatividade. Nós conseguimos ser diferente, é uma cor diferente de roupa, é um caminho diferente, é um caminhar num lugar diferente. É bem legal, é bem legal. E mudando um pouquinho de assunto, a gente falando ali dos solteiros, né? A primeira pergunta que eu fiz para o Nilson foi, ainda existe esse tabu de que tem que casar? Você falou que recebe muitas pessoas no consultório, acima dos seus 60 anos, que não casaram e que hoje sentem isso, sentem uma solidão, alguma coisa assim. Como que a gente faz com isso? Porque a gente não pode ceder à sociedade dessa imposição de que tem que casar. Mas, ao mesmo tempo, ninguém quer se sentir infeliz e sozinho. Eu acho que a regra é não ser uma... Quando você fala, eu tenho uma regra, uma opção de vida, eu sou solteiro convicto, ou eu sou casado e nunca vou me separar. Isso daí é algo muito ruim. Tem algo por trás disso. Se você é um solteiro convicto e morre de medo de relacionamento, tanto que há uma crença ali. Você percebe tanto de um quanto de outro que eles dizem sobre o relacionamento. Relacionamento é cobrança, eu não posso me relacionar porque eu preciso crescer financeiramente. E eu tenho uma dica para você. Estatisticamente, um homem cresce muito mais financeiramente estando acompanhado. Por quê? Você pode não ser cobrado por um sábado à noite que ela quer comer pizza e você queria trabalhar e vai ter que ceder para a chatona que você vai ter que ir lá comer pizza. Só que nesse comer pizza, você também, se você abrir mão desse relacionamento, você vai abrir mão de uma super companheira, de uma mulher que vai estar ali. Porque na hora que você tem um problema, é para ela que você vai chorar, é para ela que você vai pedir opinião. E na hora de um problema, é ali que você vai se apoiar. Então, há o contraponto. E quando a gente pensa num relacionamento, é sinônimo de cobrança, de chatice, de abrir mão, de re... Achei muito interessante a palavra que eles usaram. Relacionamento é responsabilidade. Relacionamento é respeito. Responsabilidade não é, senão fica uma coisa de chatice, né? Porque senão você ganha muito, você vai ter uma vida livre. Mas o que é liberdade? Eu acho lindo, por exemplo, no Dia dos Pais, se você ganhar um presente de Dia dos Pais. A emoção que você vai sentir. Ter a liberdade também. Liberdade não é só não ter o outro. Então, vamos dizer assim que não existe certo e errado. Não, não existe. Existe você estar bem consigo mesmo, sendo solteiro ou sendo casado. Não importa, você tem que estar feliz. Você não pode procurar. Ah, eu não, porque senão nós caímos no medo do amor. Isso é errado. Ou no medo da solidão. Medo de solidão e medo do amor. Então, a gente deve ficar livre, livre. Estou solteira, vou ficar um ano, dois anos, cinco anos, eu estou feliz. Apareceu alguém legal e que vem somar, que eu acho que esse é o medo dos meninos. Alguém que vem ser chato, realmente... Quem sabe pode vir alguém para somar, né? É, tem que ser alguém para somar. Pode ser na fila do pão, às vezes. Não pode ser. É, tem que ser alguém para somar. Realmente, se for um relacionamento tóxico, que vem para trazer problema, que vem para falar, não, você não vai trabalhar, você vai ficar comigo, porque mulher de verdade, companheiro de verdade, vai falar, vai lá, amor, vai trabalhar, eu estou aqui, eu estou te apoiando. Vai lá, quando você voltar, vai ter uma tacinha com uma velhinha. Isso. E rir para a chulipa. Exato.